A gente fala agora sobre o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui de Três Lagoas, viu gente? Porque o Instituto Federal está com um projeto muito bacana, são várias as novidades que o Instituto tem disponibilizado para os alunos, para quem frequenta o Instituto Federal aqui da nossa cidade. E a Beatriz Benedetti, ela preparou uma reportagem para a gente, falando aí da participação de estudantes, dos alunos em um evento. Sim, sim. Muitas vezes nas disciplinas técnicas, que é a falta de interesse do aluno de entender o funcionamento da parte técnica. Então a gente utiliza elementos de ficção científica, como é o caso do Martelo do Tor, para tentar atrair o interesse dos alunos no funcionamento do eletromagnetismo, que a gente usa para geração de energia elétrica, funcionamento de motores. Então a gente tenta atrair a atenção deles, atraindo essa atenção a gente começa a abordar outras propriedades envolvidas no eletromagnetismo. O eletromagnetismo é um ramo da física, que tem como objetivo de estudo as propriedades magnéticas e elétricas da matéria. Por ser algo muito abstrato, por muitas vezes é difícil que os alunos consigam entender. Por isso, a importância de um projeto que torne a disciplina mais fácil e concreta, para mostrar para os alunos como a corrente eletromagnética funciona na prática. Esse projeto foi apresentado primeiramente como um trabalho de conclusão de curso dos alunos. E agora já estão indo para a terceira-feira dissertar sobre o trabalho que foi realizado. Um dos produtores do projeto, o estudante Gabriel Nunes, fala sobre como esse projeto irá colaborar com o ensino de vários estudantes. Como é de um universo que é constantemente envolvido no mundo deles, digital, em filmes, em séries, acaba que traz um interesse na hora de aprender esse objetivo. Fora a facilidade que conseguimos implantar no conceito do eletromagnetismo, pretendemos que deixe mais fácil para o aprendizado e para o professor no seu ensino do dia a dia. Larissa Barbosa também é uma das estudantes que ajudou no desenvolvimento. Ela conta qual foi sua maior dificuldade durante esse processo. Para mim foi mais a parte do código, porque a gente não tinha muito esse conhecimento breve. Então a gente teve que buscar mais e foi interessante aprender como que montava, como que funcionava cada uma das partes do código. É, gente, eu não estou conseguindo pegar o martelo do Thor, mas calma, não é porque eu não sou digna. Na verdade, tem uma explicação para isso. Tem uma corrente elétrica que passa aqui pela base, pelo fio condutor, isso aqui se torna um eletroíma. E aí, realmente, quando o Lucas liga a base, fica quase impossível de eu tirar o martelo. Mas, quando ele desliga, aí sim, eu me torno digna, pessoal. O aluno, Lucas de Souza, destaca qual a melhor parte de realizar esse trabalho no Instituto Federal. Eu acho que a parte mais legal, assim, é apresentar assim para o público. Ver que, quando apresentamos nas outras feiras anteriores, as crianças realmente se interessaram pelo projeto. Viram, conseguiram entender o conteúdo, mesmo sendo do fundamento, eles conseguiram entender o conteúdo que é avançado, lá do ensino médio. Então, imagina, se for para as pessoas do ensino médio mesmo, eles conseguiram entender bem esse conteúdo. Dá para ver que o projeto conseguiu concluir esse objetivo. A expectativa é alta, já que, com a participação na FEBRASI, o projeto irá atingir um público maior. E quem sabe, assim, conseguir uma premiação e até uma credencial para participar de eventos no exterior. O professor ressalta quais serão os próximos passos depois da apresentação. Esse projeto participou de um edital nosso chamado IFMaker Educador, que a gente visava desenvolver esses materiais didáticos para aplicar em disciplinas aqui do IFMS também, em Três Lagoas. Então, os próximos passos desse projeto e também de outros que a gente está desenvolvendo é poder levar isso para as escolas aqui do município e servir de ferramentas didáticas para o auxílio dos professores, nosso dia a dia aqui no ensino. Obrigado. Obrigado. Obrigado.